Para a Natura, a música é um pilar estruturante. Há mais de 20 anos a Natura tem o Natura Musical apoiando novos artistas e artistas já consagrados e esses encontros de gerações e de gêneros musicais diferentes com seus fãs. Então, a partir desse pilar de Natura Musical, a Natura há 5 anos tem o patrocínio com o Rock in Rio, que juntos comungamos dessa vontade de construir um mundo melhor, um mundo mais diverso, um mundo mais inclusivo. E esse ano a gente entra com a novidade que é a Natura co-patrocinando o palco Sunset, que justamente é um palco de encontros da música brasileira, de novos artistas, de artistas já consagrados. Então, a gente está muito feliz com esse encontro, a gente vai ter muitas surpresas ao longo do Rock in Rio, de inserções da Natura e de conteúdos da Natura com artistas que estão no palco, como a Lued Luna, que é uma artista de Natura Musical, e a Isa, que é a nossa embaixadora da marca, que também vai estar nesse palco. Olha, é uma edição histórica, né? Estamos celebrando 40 anos de Rock in Rio. A Natura revelou aqui, então, 55 anos também de Natura, de empresa. E nós celebrando juntos 5 anos de parceria do Rock in Rio e Natura. Então, assim, vai ser um ano de celebração, não só no público, mas também com as nossas marcas. A Natura, que pela primeira vez está junto com a gente agora co-patrocinando o palco Sunset, um palco que tem tanto conteúdo, tantas narrativas e tantos valores comuns que a Natura traz, como a diversidade, a pluralidade, que está ali presente no palco. Então, a gente está absolutamente feliz de ter a Natura nessa celebração. Então, a Natura faz parte dessa celebração de 40 anos, junto com a gente agora no palco Sunset. Esse ano a gente vai estar muito presente no Rock in Rio, com a loja, com o espaço, né, multissensorial de experimentação também no gramado, com uma presença massiva no gramado e também uma presença no VIP. E as marcas que a gente leva para o Rock in Rio, principalmente Natura Ecos, que é a nossa marca do spa em casa, onde a gente tem todos os produtos ali para o nosso cuidado diário, para que a gente possa sentir a presença do nosso corpo e que a gente possa se cuidar antes, durante e depois do festival. E é essa marca que consagra a Natura, lá nos anos 2000, como uma marca sustentável, por toda a sua atuação na Amazônia, junto às comunidades, descobrindo novos ativos. E a forma de manejar esses ativos, que são potentes para cosméticas, junto com a população local, hoje são 44 comunidades, com repartição de benefícios. Fazendo uma repartição justa de benefícios, que tem toda a parte de lucro para a empresa, mas também toda a parte de desenvolvimento para as comunidades. Além disso, a gente vai com o Natura Humor, a nossa marca de perfumaria jovem, que vem com um lançamento muito focado nos festivais. A Verônica Cato, nossa perfumista exclusiva, foi para os festivais captar essa energia, essa vibração dos festivais com uma tecnologia exclusiva e traduziu isso em perfumes, cocriando com 160 jovens. E esse lançamento também vai estar muito presente no Rock in Rio. E toda a parte de maquiagem, que foi um super sucesso, tanto batom de faces, co-branded e com Rock in Rio, faces e Rock in Rio, em cores exclusivas, como também o gel glitter, que na última edição, ele acabou, esgotou. E esse ano a gente vem muito forte com ele, em todas as ativações, inclusive no gramado. E com glitter, com novas cores e super sustentável, sem microplástico. Todas as marcas e as categorias que a gente tinha disponibilidade de estarem presentes junto com a gente nessa festa, já estão confirmadas. Então agora marcas novas só a partir de 2026, perdão. São já cerca de mais de 80 marcas que já confirmaram presença dentro das diversas cotas que a gente tem, de patrocínio, de apoio, que vão estar junto com a gente nessa celebração. A campanha de Rock in Rio esse ano vem com esse convite. E se nosso corpo pudesse sentir ainda mais o Rock in Rio. E é com esse convite que a gente começa a esquentar. A gente vai estar com mídia 360, então vamos ter mídia na TV, mas uma cobertura muito forte também no digital e com influenciadores. E começa hoje já aqui com vocês essa história que começa e que vai até setembro. A Isa é uma cantora que também comunga muito dos valores da Natura. A gente escolheu ela como embaixadora da marca. Ela estará em algumas campanhas, inclusive uma campanha de produto que estreia essa semana com a gente. E vai ser também uma pessoa muito importante para a gente no Rock in Rio, gravidíssima já no Rock in Rio, e que vai tanto fazer a parte de conteúdo para a gente, como ela vai estar participando no Poco Sunset. é uma das cantoras convidadas para esse palco. A gente tem alguns influenciadores que são embaixadores. A Maísa é uma embaixadora e ela vai estar no Rock in Rio também. A gente tem a Thaís Araújo, tem a Fernanda Souza, a Isa e em breve a gente anuncia mais um. A Ana Souza. A Ana Souza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma